E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel Charru, da Charru Cursos Maquetes Eletrônicas e bora então para mais de uma aula do mês do SketchUp. Se você chegou aqui agora, serão 30 aulas em 30 dias abordando as maiores dificuldades que a galera tem na hora de modelar com o SketchUp aí. Ok, bora lá então galera, que nessa aula aqui a gente vai aprender a modelar no SketchUp um varal de lâmpadas ou varal de luz, beleza? Estou aqui no nosso arquivo então e para modelar o nosso varal de luz aí, a gente vai precisar de três plugins. Esse carinha aqui, que é o JHS PowerBar, vamos precisar também desse segundo aqui, que é o plugin WireTool e em terceiro lugar, vamos precisar também aqui do plugin Scale and Rotate Multiple, ok? O link desses três carinhas vai estar na descrição do vídeo para vocês aí. Beleza, vamos lá então. Aqui no nosso arquivo, vocês vão ver que eu já estou com uma lâmpadazinha aqui, esse arquivo eu vou enviar para vocês também, o link dele vai estar na descrição do vídeo aí. Então, estou aqui com a minha lâmpada e estou aqui também com a minha estrutura local onde meu varal de luz vai ser fixado aí. E o nosso primeiro passo é justamente isso, modelar a nossa estrutura onde o varal vai ser fixado. Isso aí é bem simples e vai depender apenas do seu projeto, se vai ser um pergolado, se vai ser um outro tipo de estrutura aí, beleza? O nosso segundo passo aqui é criar os nossos fios e para isso eu vou utilizar o plugin WireTool. Como é que ele vai funcionar? Cliquei aqui em cima, vocês vão ver que no canto inferior direito apareceu aqui a opção ArcLength e está com o valor de 110%. Eu vou simplesmente clicar aqui no meu ponto inicial, clicar aqui no meu ponto final e ele criou esse arco meio caído, vamos dizer, aí para mim. O que é que aquele 110% significa? Ele pegou a distância entre esse ponto inicial e esse ponto final, que é aproximadamente 3 metros ali e adicionou 10% no comprimento desse arco para ele poder ter esse caimento e não ficar completamente tensionado. Então, se eu vier aqui em Tarif, vocês vão ver que está com aproximadamente 3,30 ali. Então, ele pegou esse valor original, adicionou 10% ao comprimento para poder ter esse caimento ali. Tá, mas e se eu quiser então modificar esse comprimento, como é que eu posso fazer? Você pode colocar mesmo em porcentagem, como ele faz originalmente, ou mesmo por comprimento. Se você clicar em cima dele e quiser modificar a porcentagem, você digita o valor que você quer. Então, por exemplo, 105, digita o símbolo de porcentagem e dá um Enter, que ele vai fazer esse arco com 105% ali, ou o valor que você digitou. Se você colocar 100%, ele vai ficar completamente tensionado, ok? Opa, cliquei no lugar errado. Ele vai ficar completamente tensionado ali, beleza? Ah, mas e se eu quiser fazer então por comprimento, como é que eu posso fazer? Por medida mesmo de metros ou centímetros, como é que eu poderia fazer? Você clica aqui, digita o valor que você quer. Então, por exemplo, 3.2 e dá um Enter, sem colocar símbolo de nada. Dê um Enter e ele já troca para metros ali, beleza? Então, quando você digita, não coloca uma unidade, ele já vai entender que é metros. Cliquei aqui em cima, cliquei aqui no ponto final e agora, vê aqui em cima desse carinha, vocês vão ver que ele está com 3.20 metros ali, que foi o que eu especifiquei. Ah, mas esses arcos estão com uma qualidade meio ruim, o que eu posso fazer para melhorar isso aí? Tem algum jeito? Já que ele fica travado aqui, né? Tem sim. Assim que você clica em cima desse carinha, você pode digitar o valor de segmentos que você quer que ele tenha. Quanto mais segmentos, maior vai ser a qualidade. Então, se eu digitar, por exemplo, 6, eu tenho que digitar o S para ele entender que é segmento. Dou o Enter aí, ó. Vocês vão ver o seguinte. Eu vou ter agora um arco com uma qualidade muito menor. Se eu quiser então um arco com mais qualidade, eu venho aqui novamente, clico aqui em cima. 48, por exemplo, que é um valor já bem maior. S, dou o Enter aí. E aí, ó, vocês vão ver que esse arco já está com uma qualidade bem mais bacana do que todos esses três ali. Beleza? Então, para utilizar o Wire Tool, é basicamente isso. Você clica em cima dele, pode começar digitando o número de segmentos. Então, vou deixar aqui, por exemplo, 32. Digita o S para ele entender que é segmento. Dá um Enter. Agora, você vai digitar o comprimento dele, seja em porcentagem ou metro. Então, eu quero em metro. Vou digitar aqui 3.15. Vou dar um Enter ali. Beleza? Cliquei aqui em cima. Cliquei no final. Se eu vier aqui em cima dele, ó. Vocês vão ver então que ele está com 32 segmentos. O que eu tinha estipulado para ele ali. E 3.15 metros aí. Beleza? Então, esse carinha, o Wire Tool, vai funcionar aí. Ajuda bastante a gente na hora de criar esses fios aí. Agora, eu vou querer criar vários outros novos fios. Eu poderia simplesmente copiar esse carinha aqui. Mas, para deixar bem natural, bem randomizado, eu vou fazer cada um deles com uma medida diferente. O bacana é, quando você clicar aqui em cima, você não precisa toda vez ficar colocando o valor de segmentos para depois o de comprimento. Ele sempre vai pegar o último valor de segmentos que você utilizou. E aí, depois, agora é só você randomizar, você modificar o seu valor de comprimento aqui. Usando metros ou porcentagem, se preferir. Vamos lá, então. O nosso terceiro passo aqui é posicionar corretamente o eixo do nosso objeto. Por que a gente vai fazer isso e como a gente vai fazer isso? Vou dar dois cliques nele para entrar na edição. E vocês vão ver que ele está basicamente centralizado no próprio eixo. Na maioria das vezes, isso é bacana. Mas, nesse caso aqui, não. Por quê? Quando a gente for espalhar essa lâmpada lá no fio, o fio vai ficar atravessando exatamente onde está esse eixo. Beleza? E vai ficar dentro da lâmpada, que é exatamente o contrário do que a gente quer. A gente quer que o fio passe exatamente aqui, na base da nossa lâmpada. Então, temos que posicionar o eixo também na base da nossa lâmpada. Para fazer isso, a gente vai clicar com o botão direito do mouse sobre a lâmpada. Vamos vir aqui na opção Change Axis. Cliquei aqui em cima. A gente vai clicar agora onde a gente quer que o eixo fique posicionado. Então, cliquei aqui. Vai ser a origem desse eixo. Eu coloco agora onde eu quero o meu eixo vermelho. Vou colocar ele igual. Assim. Beleza? E o eixo verde agora a mesma coisa. Assim. Então, agora sim, quando eu entrar aqui na edição, o eixo dele está posicionado corretamente ali. Beleza? O nosso quarto passo agora é distribuir as lâmpadas pelos nossos fios. Para fazer isso, eu vou utilizar a opção Copy Along Path do nosso plugin JHR. ES Power Bar. Cliquei aqui em cima. Vocês vão ver, ó. Aqui no canto inferior direito, a opção Distance Between. Isso aqui vai querer dizer a distância que vai ter entre cada nossa lâmpada ali. Ok? Ou cada objeto que a gente vai estar distribuindo ali. Depois de você digitar o valor que você quer, então, por exemplo, 0.6, dê o Enter. Você clica no fio ou no contorno, no desenho aí pelo qual você quer espalhar. Clica no objeto que você quer espalhar. E ele vai fazer essa distribuição para você aí. Se você achou que esse valor não está legal, simplesmente digita outro valor. Por exemplo, 0.6. Opa, isso foi o que eu acabei de usar. 0.8, dá o Enter, 0.3, dá o Enter, 0.2, dá o Enter, que ele vai atualizando automaticamente para a gente aí. Beleza? Vou deixar aqui com 0.35 e dei o Enter. Ok? Então, esse plugin Copy Along Path, ele é muito bacana, agiliza muito o nosso trabalho na hora de fazer isso aí. Para a gente distribuir aqui as outras lâmpadas, bem simples, é só clicar no fio novamente, clicar na lâmpada novamente, que ele vai repetir o processo com os mesmos valores aí. Está aqui então o nosso varal, só que vocês vão reparar que todas elas estão viradas exatamente para o mesmo lugar. Então, vamos fazer o seguinte, vou vir aqui na vista superior. Beleza? Para poder me facilitar, vou colocar em projeção paralela, vou deletar essas lâmpadas aqui que estão sobrando. Então, essas aqui, que estão atravessando ali, na verdade, né? Essas aqui também. Beleza? Acho que tem mais algumas aqui. Então, vou deletar esse pessoal aqui também. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos selecionar todas as lâmpadas. Então, pego daqui até aqui, selecionei todas as lâmpadas, venho aqui em Extensions, vamos lá na opção Chris Filmer Tools e na opção Scale and Rotate Multipole. E aqui eu vou escolher a opção Scale and Rotate Randomly. Cliquei aqui em cima, vai abrir essa caixinha para a gente aqui. Vou deixar aqui em Axis, que ele vai fazer essa randomização a partir dos eixos que a gente posicionou, vai mantê-los ali. Aqui ele vai ter primeiro uma randomização de escala, se a gente quisesse variar o tamanho dessas lâmpadas aí. Como eu não vou querer, vou deixar aqui com 1 e 1. E aqui vai ter o valor de rotação que a gente vai querer que ele faça para poder randomizar. Eu vou deixar aqui, então, o mínimo como 30 e o máximo como 300. Ou seja, ele vai variar a rotação de todas as lâmpadas de 30 até 300 graus em relação à rotação original. Beleza? Vou dar um OK. E aí vocês vão ver que ele já randomizou todo mundo. Agora vocês vão ver que uma está virada para um lado, outra está virada para o outro, outra está virada para o outro. Tem umas aqui para a esquerda. Então ele fez aí para a gente essa randomização bem bacana. E o nosso sexto passo agora é transformar essas linhas aqui em fios, porque elas não têm espessura, nem sairiam também na renderização. Então a gente vai selecionar todo mundo, segurando o Ctrl aí para poder fazer essa seleção adicionar, beleza? Então selecionando todo mundo aqui com o Ctrl. E a gente vai clicar aqui em cima da opção Lines to Tubs do nosso plugin JHS Power Bar. Cliquei aqui em cima. Ele vai abrir para a gente essa caixinha. Aqui a gente vai ter o diâmetro que esses fios vão ter. E aqui a gente vai ter a precisão que, na verdade, vai ser a qualidade desses fios. Quanto menor esse valor, menor vai ser a qualidade deles, mais facetados eles vão ficar. Vou deixar esse carinha aqui com 10. Esse aqui eu vou deixar, vamos ver com 0.01. Vamos ver como é que ele vai ficar. Vou dar um OK. Ele vai calcular. E aí você viu que ele transformou todo mundo em fios mesmo ali, beleza? Transformou todo mundo, todos aqueles carinhas em fios. Se por acaso esse fio estiver com um diâmetro muito grande, dá um Ctrl Z. Clica aqui de novo. E aí eu vou botar agora com 0.005. Vou dar um Enter. E aí, beleza. Temos aí os nossos fios então agora. Tá aqui então o nosso resultado, galera. E eu vou mostrar para vocês como é que ele poderia ficar renderizado aqui. Então eu vou colocar numa ceninha aqui um pouquinho mais de perto. E aí eu vou mandar render para vocês verem como é que poderia ficar essa cena renderizada com o Vray para SketchUp aí. Então tá aí, galera. Esse é o resultado da nossa cena renderizada aqui. Vocês viram que não ficou passando aqueles quadradinhos? Porque dessa vez eu utilizei uma opção chamada Interactive Render aqui do Vray para SketchUp. Que permite a gente renderizar em tempo real. Então você vai mudando a câmera, ele já vai mudando automaticamente para você. Você troca o material, ele já troca. A iluminação e tudo mais aí, beleza? Então esse é o nosso resultado final. Se você não sabe renderizar ou se você quer aprender e quer melhorar, tem um curso nosso gratuito e com certificado, no qual eu ensino desde o zero você a renderizar utilizando o Convray para SketchUp aí, beleza? O link desse curso vai estar na descrição do vídeo, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o resultado dessa nossa aula de hoje aqui. Não esqueçam depois de ir lá no post do Facebook, de curtir, de comentar, marcar os amigos e compartilhar. que faz muita, muita, muita diferença ajudando a gente a divulgar esse primeiro mês do SketchUp aí, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Valeu, falou, fui!